Isso é bando Isso é alto Isso dígimo Mais a luz Você te gravou Você se desculpa Você se eno Você se58 você lhe vê em um pequeno chameleco você pode me tentar me despô porque você aindaBooks Você é uma coisa você é uma coisa Isso me quimam mais a luz Isso é parto Isso é parto Isso me quimam mais a luz Sui... 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 A gente me vê, terei o meu amor e a gente me vê, que é uma coisa que eu peço. Amém. Só não te bander, mas não me falo não me falo não foda-se, não foda-se, não foda-se Foi muito bom. Eu, eu e você. 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 Eu e você. Eu, eu e você. Eu, eu e você. Eu e você. Eu, eu e você. 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 Eu, 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 eu e você. Música As coisas que você faz, não tem periço Tão tudo que você lembra, não me lembra. Tão tudo que você lembra, não me lembra. E aí Cada um dia, cada dia, cada dia, cada dia eu venho E o meu dia, eu venho e venho, e venho E venho na ter uma noite, no dia, o dia Cada um dia, cada dia eu venho Cada sexto dia eu venho em casa em casa em casa em casa Música Para o casamento de uma mulher, eu estou aqui e de noite Porque, por isso, eu sei que eu sei que eu sei um um louco Cada dia eu peço, cada dia eu peço Cada dia, cada dia, cada dia Mas, o que acontecem? Cada dia, cada dia, cada dia Cada dia, cada dia, cada dia Cada dia, cada dia Cada dia, cada dia 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 Cada Cada dia 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 Outro Música Eu fieguei, sem a dizer, eu fieguei, sem a dizer, eu fieguei, sem a dizer, eu fieguei sem a dizer éile, sem a dizer, eu fie minha 來ção Música Não se acernam, não se acernam, nem sei algumas lemas Não se acernam, nem sei que chamam de Valerie Não se acernam, não se acernam, não sei uma lembre Não se acernam, não sei cê planejante Velocico! Aplausos Não sei se não, não sei se não. M� Énteia TV Énteia TV Éamorra 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 Conante uma O dêquil trechando, ele se tornou com a cabeça e quase tênos com o que chamou de vida. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Nós estamos agora, nós estamos na primeira e a gente pode, nós não temos que, não, 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 não. Fui, cara, não é vizinho, é vizinho e vizinho, é vizinho, fio, vizinho. Amém. 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 para todos os que me amam 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 nos amamos Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada Não tem nada